Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Faça o seu exame de consciência, pedindo perdão dos seus pecados para Deus. Amém. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendem-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai, toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo dia, antífona. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Salmo 85. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus. Que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia, eu vos chamo, porque sei que me havéis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Leitura breve, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 ao 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão. Antífona. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a Mestre Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Antífona final de Nossa Senhora Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, Da luz do mundo és a aurora. Exulto, ó Virgem Tão Bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, a Deus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Minha irmã, meu irmão, deixe o seu like, é muito importante para a sua capela virtual, e compartilhe diariamente, não somente essa oração, como todas as outras, as laudes pela manhã, a novena dos nove meses com Maria, para que dessa maneira, compartilhando nos seus grupos, nos seus status, outras pessoas, juntem-se a nós, para aclamar de Deus os seus milagres. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei!